Mais um para a conta. Vamos aprender nesse vídeo como emitir a minha guia. Selecione as notas fiscais emitidas antes de gerar a guia. Por isso clique em ISSQN próprio, que são as notas referentes ao mês que você escolher. Se for ISSQN retido na fonte, repita as orientações para ISSQN próprio. Escolha de uma a todas. Dessa forma, as notas selecionadas são somadas. A guia trabalha com duas etapas. A primeira é gerar a guia. Clique no botão Gerar. A segunda é emitir a guia, que significa fazer o download. Aguarde que o sistema irá gerar para você. Depois abra o PDF e verifique as informações, os números das notas e o valor. Se quiser gerar mais uma, clique em Nova guia. E aí, tudo bem até aqui? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti